Então, recebendo aqui a visita, um abraço para os meus queridos João Rabelo, o prefeito Joaquirentes está aqui conosco. Prefeito, não diríamos em outras palavras, não é exagero em dizer do seu compromisso, claro, com a cidade de Alagoas, em todos os sentidos falando. Mas é inegável que o senhor foi, e tem sido, foi não, tem sido, o grande responsável pelo Atlético de Alagoas estar onde está. Digo isso porque, Albino já foi presidente do Atlético, sentiu as dificuldades lá atrás. Queiroz já foi presidente do Atlético, inclusive eu era um dos que ajudava ele a pedir a um e a outro para ajudar o Atlético de Alagoas. E o Atlético nunca conseguiu sequer chegar a um quadrangular final para brigar por um título de campeão baiano de futebol. A partir da sua eleição, a partir do início do seu mandato, não só como médico voluntário que continuou sendo, mas como parceiro, como amigo e como prefeito da cidade de Alagoas, fez com que o Atlético chegasse onde chegou. Começou pelo estádio, quando encontrou um carneirão com um lance de arquibancada que há 16 anos estava desativado e todos diziam que ali, todos os prefeitos que passaram, ali tem que ser demolido. O senhor não acreditou, trouxe técnicos, consultou uma grande empresa que veio aqui, a Jota Nunes, fez a avaliação e a obra foi feita e lá está. Realmente, dando a capacidade máxima do estádio carneirão de 16 mil pessoas. Aliás, não só a partir, é claro, daquele lance de arquibancada, da reforma que foi feita depois da construção do estádio de carneirão. Há 52 anos atrás, 53 anos atrás, a Lagoinhas teve a oportunidade, a sua gestão de ter um estádio novo. Um novo estádio que foi feito dentro do próprio estádio Antônio Figueiredo Carneiro e Carneirão. E aí vem o time de futebol. Queiroz assumiu a presidência do Atlético, o senhor deu todo o suporte, todo o apoio, só tinha uma vaga para a primeira divisão, pelo Atlético e dela duas. Depois o Atlético foi disputar o campeonato da primeira divisão, já com Albino, foi vice-campeão contra o Bahia, nas circunstâncias que todos já conhecem. Mas o Atlético não baixou a cabeça. Vem 2021, com todo o seu apoio, com toda a sua garra, correndo atrás dos patrocinadores, se dividindo entre a condição de médico prefeito, desportista, e, por que não dizer, ajudador do Alagoinhas Atlético Clube, em todos os sentidos. O Atlético se tornou, se digo, campeão baiano, pela primeira vez de forma inédita. E ontem, coroando o bicampeonato. E mais que isso, um bi seguido. Nunca aconteceu na história do futebol da Bahia. O Atlético conseguiu chegar a três finais, ganhou duas. Joaquim, parabéns. Bom dia. Bom dia, Alagoinhas. Bom dia, Ailton Borges, Zé Dunei, seu Thiago. Bom dia, Marco Aragão. Nosso secretário de comunicação, Márcio da Linha Verde. Meu amigo, João Rabelo. Alagoinhas acordou hoje, Ailton, bicampeã baiano. Então, é só alegria. Eu ainda estou rouco do jogo de ontem. Um jogo com muitas emoções. E dizer, Ailton, que esse título inédito, o bicampeonato, ele se deve a muitos fatores. Você reportou bem, o estádio estava realmente em 2017, as traças. Nós conseguimos revitalizar ele todo. Amanhã, eu devo ter uma audiência com o governador Rui Costa. E já estamos em termos para assinar mais uma reforma, que é a parte externa do estado de Antônio Carneiro. Que a gente quer transformar na arena, Carneirão. Você esqueceu de dizer que também eu fui a Itaipava, me deu um novo gramado. Isso. O que tinha era carrapicho, não era grama, era carrapicho. Aquele mato e carrapicho no Carneirão. Dando condições ao nosso clube disputar todos. Foram quatro competições esse ano. Serão quatro que já vai estrear na Série D do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. E dia 23 aqui contra o Lagarto. O Lagarto, que a torcida vai ter a alegria de receber o time bicampeão. E dizer que, nesse planejamento, o Ailton tem um grande presidente, Albino Leite, onde ele estava quase desmaiando no jogo, de agonia, aquela pressão, de todo um trabalho sacrificante que ele teve. Junto com o Matos, que soube escolher, soube montar um time de futebol. Mas os verdadeiros heróis, os grandes heróis, são aqueles que estão dentro das quatro linhas. O treinador Agnaldo Liss, que eu ouvi em suas transmissões, quando eu não podia, que eu estava viajando, estava em Brasília, aí eu ouvia suas transmissões pela Neto. Nós todos somos treinadores também. Todo mundo dá um palpite sobre futebol. Então, Agnaldo Liss está de parabéns. O Albino Leite, o Matos. Toda a diretoria do atleta que se empenhou nesses tempos difíceis, tempos de pandemia, sem torcida no estádio. E dois anos nós passamos aí com essas dificuldades. O papel do prefeito, Agnaldo, além do médico, não vou nem falar do médico, todo mundo já sabe que eu sou médico voluntário há 20 anos do time. Tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Então, o papel do prefeito é ajudar o que mostra Alagoinhas. E hoje, o que mostra Alagoinhas é o Atlético de Alagoinhas. Eu estava conversando na semana passada, lá em Sátedro Dias, com o governador. Ele, quando foi me saudar lá no palanque, ele já saudou. Eu gosto de ver esse prefeito correndo aí com os jogadores, eu assistindo pela TV. Então, se o governador está vendo o Alagoinhas Atlético Clube, toda a população da Bahia vem no Alagoinhas Atlético Clube. Isso dá entusiasmo, dá orgulho, e aumenta a nossa autoestima. Então, todos são responsáveis. Lógico que o prefeito, como disse, o papel é buscar, como eu fui buscar, os empreendedores, as pessoas que querem mostrar suas marcas. A Dori, só para dar um exemplo único, nem se instalou. Aliás, quero anunciar a população de Alagoinhas que dia 25, agora de abril, eles estarão aqui, já para ver os termos 25 e 29. São duas ocasiões. E os representantes da Dori vêm para aqui, a indústria de bebidas, mais uma indústria de bebidas, e de refrigerantes. O que eu pedi a eles? Eu quero que você patrocine o Atlético de Alagoinhas e está lá na camisa a Dori. Sem falar no Sahai, agradeço a Francisco, toda essa ajuda que o Sahai, nosso Sahai, deu ao Atlético, a Prefeitura de Alagoinhas, a nossa clínica de hemodiálise. Então, é... E todas as Cevacom, a Simonace, todos os patrocinadores que há anos ajudam o Atlético, sem eles, não poderíamos andar. Então, é uma satisfação muito grande dizer que esse legado... Eu disse, quando o Atlético foi campeão em 2018 da segunda divisão, era o presidente Raimundo Queiroz. Eu disse, Queiroz, eu já posso morrer, porque eu estou feliz demais. Aí ele disse que nada, tem muitas glórias por aí ainda. Então, aí... A coincidência do nosso mandato de ser campeão da segunda divisão, bicampeão baiano, a Alagoinhas e a nossa região é uma história. E não somos tri, porque, na minha opinião, o VAR errou, que a bola saiu toda contra o Esporte Clube Bahia lá em Pituaçu, em 2020. Mas, estamos aqui agora aí. Nós temos que planejar. Eu já vinha conversando, eu vim no ônibus ontem com o time Carcará, todo feliz da vida, empolgado. E eu vinha dizendo, Albino, a gente tem que reunir agora com o Alfredo, da Exemplar, com o David, nosso ouvidor, com toda a diretoria, para pensarmos agora algo maior. Nós já mostramos a Bahia, que eu estava lá, tanta gente entrevistando, eu dizia, Alagoinhas é a terra da cerveja e a terra do futebol. Isso é unanimidade. Ninguém vai discutir mais isso, porque Alagoinhas representa, hoje, o futebol da Bahia. Estamos agora na Copa do Nordeste, já direto na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e levantando o título de B. E pode ser Série D ou C. É o que nós estamos trabalhando no planejamento, para ver se o clube vai para a Série C, porque o que nós queríamos deixar ao final do mandato, com a ajuda, a cooperação de todo mundo, é que o Atlético chegue, pelo menos, na Série B do Campeonato Brasileiro. Desde 2017, que eu disse, se o Chapecoense chegou onde chegou na Série A do Campeonato Brasileiro, fez história no Brasil inteiro, Alagoinhas também, é do tamanho de Chapecó, uma cidade. Eu sempre falei isso, por que não Alagoinhas? O Bragantino também está brilhando, lá em Bragança Paulista. Então, nós temos, Alagoinhas tem como brilhar no futebol do Brasil. No da Bahia, nós já mostramos que somos os melhores e os maiores. E a melhor torcida, tenho que agradecer também, a gente agradeceu a todo mundo. A torcida é muito... É eufórica demais, ontem fez uma festa lá em Riachão de Jacuípe. Olha aí, eu vou contar uma coisa aqui para Alagoinhas. Eu almocei com o prefeito Carlos Matos em Riachão de Jacuípe. Aí veio o vice-prefeito, que parece que é o presidente do clube, e veio algumas pessoas que já estavam com pena de mim no almoço. Não, prefeito, você já é campeão, se conforme, nós hoje vamos ser campeões. Trio elétrico deles lá já na rua, com várias atrações, após o jogo. Eu disse, olha amigo, futebol é igual a política, a gente só sabe o resultado no apito final. E 2x0, Alagoinhas Atlético Clube, aquela alegria maior e a frustração, com todos os parabéns que a gente dá para a cidade de Riachão de Jacuípe, recebeu a gente com muita educação, diga-se de passagem, recebeu a nossa torcida, a polícia militar, que foi fazendo batedor até no entroncamento ali de Tanquinho de Feira, e com todo o respeito a Riachão de Jacuípe, mas o campeão é a nossa querida Alagoinhas. Bom, a gente olha aqui o seguinte, é por porte de cidade, Itabuna, cidade maior que Alagoinhas, Juazeiro, maior que Alagoinhas, Vitória da Conquista, terceira maior cidade depois, é claro, de Salvador e Feira de Santana, nenhuma dessas cidades conquistou o título do campeonato Bahia. Alagoinhas tem dois. E mais, o orgulho da gente, hoje, de todas essas cidades que você falou aí, acrescenta-se também Ielso, você falou Itabuna, Ielso também não tem nem o estádio para jogar. É, tinha, que foi campeão um ano, que foi com colo-colo, e de lá para cá, E o Barcelona não jogou no estádio, porque não tinha o estádio. O Itabuna não tem estádio, tem várias cidades da Bahia, aliás, fora a Feira de Santana. E com detalhe, prefeito, a Federação do Maranhão de Futebol já deixou bem claro a Confederação Brasileira que o único estádio do interior da Bahia que tem condições de receber o jogo Palmeiras e Guazerenses é o Carneirão. Isso é um grande orgulho para a nossa live. Nem Feira de Santana está em condições. E nós vamos arrumar mais o Carneirão, como disse, vamos transformar em uma arena. Tem algumas notícias que a arena, muito uso aí. No último fim de semana eu estava lá num evento de crossfit, sim, sim. e muito bem presente, o público bem presente lá, muita gente dos esportes de academias. Então, a arena, aquele estádio ali o pessoal corre, ali a gente vacina, ali nós vamos fazer um mutirão, nós estamos promovendo aí esse mês ainda mutirão de cirurgias de catarata. Nós vamos começar um mutirão de cirurgias eletivas, de cirurgias de catarata, mutirão que já começa hoje de mamografias. Agora que podemos estar aglomerando, não, mas podemos estar presentes nas unidades de saúde, vamos trabalhar com muita força para melhorar a saúde da nossa cidade. E o Carneirão vai ser... E o tempo suspenso vai ajudar muito aí para poder suspender a chuva, para poder operar para buraco e obras. Estamos a todo vapor, então... Mas prefeito, antes de mais nada, ainda voltando a falar sobre futebol, permita fazer uma colocação que eu fiz aqui e nunca soube na história do futebol da Lagoinhas que uma primeira-dama se envolvesse no futebol como o Ludmilla está se envolvendo. Ontem, o Ludmilla, não só ontem, mas em todos os jogos, também está tossindo no meio do povo, vibrando, gritando, incentivando, ajudando. E ela, na entrevista que nos concedeu ontem depois do jogo, ela disse, agora eu sinto o que é que o esposo dela, no caso, o prefeito Joaquim Neto, sente. É por isso que ele ama tanto o futebol e eu amo também. Então é por essa razão que o futebol é apaixonante. E, além de tudo, o pé quente, né? Aí, quando eu encontrei Ludmilla, que é esse amor que nós temos aí um pelo outro, ela morava no condomínio e lá no condomínio o próprio síndico dizia, ó, Joaquim, é meu amigo Tião. Sim. Ele dizia assim, ó, Joaquim, o nome de Ludmilla aqui é Alegria, porque ela transborda a alegria onde chega. Então, ela ontem, no Carneirão, desculpa, lá no Malfredão, estádio Aniel Martins, e ela estava ali transbordando de alegria e na torcida, no meio da torcida, ela vai para cima mesmo. Então, ela é entusiasta também do futebol, tanto futebol amador que a gente teve também no sábado, lá no CSU, com vários, obrigado, Vão, pelo grande trabalho que está fazendo, esses meninos que serão o futuro de Alagoinhas. O Atlético de Alagoinhas já está revelando jogadores. Isso é muito bom. Matos também ajudou muito nisso. Tem jogadores do Mangalô que jogam no Atlético. O Aleph. O Aleph. Nós tínhamos o Jerry que era da torcida. São grandes jogadores feitos aqui na cidade de Alagoinhas. Então, o Vão está fazendo um grande trabalho de prospecção de novos talentos, novos atletas através da criançada que foi no sábado, no domingo, no sábado, eu estive lá presente no Centro Social Urbano, ali no Petrolar, e isso demonstra a força. E Ludmilla dando a maior força em todos esses aspectos, principalmente para botar para o prefeito é o papel da primeira-dama estar sempre junto. Eu não me lembro de que a primeira-dama era tão torcedora assim. Também não, sinceramente. E a hora que eu nasci, meus dentes, como dizem na gíria, me criei aqui na cidade de Alagoinhas. Mas, prefeito, são oito horas mais de 22 minutos. Eu não poderia encerrar essa entrevista sem falar de uma grande obra que o senhor está fazendo, que a prefeitura está fazendo junto com o governo do Estado, que é transformar a Avenida Paulo Afonso na Avenida de nome Ouro Coelho Cavalcante. E vai estar falando essa semana com a gente aqui, Dr. Marcos Cavalcante, para falar do seu empenho em fazer este projeto se torna a realidade. É a Avenida Murilo Cavalcante, que é a antiga Paulo Afonso, assim que eu tomei posse, eu comecei a conversar com o governo do Estado, que Alagoinhas precisava de uma obra de porte. E aí, o governo, naquela ocasião, disse, mas não temos recursos, é muito caro. Então, nós buscamos, através do senador Otto Alencar, e de um deputado do meu partido, o PSD, o Paulo Magalhães, deputado federal, e ele conseguiu colocar uma emenda coletiva de seis milhões de reais. Seis milhões o PSD colocou. e não foi suficiente. Aí eu marco de novo, aí marco, pô, Joaquim, eu disse, a Avenida tem o nome de seu pai, Marco, você tem que colocar, e o único que conseguiu ser prefeito três vezes de Alagoinhas, aí ele disse, tá bom, conseguiu mais sete milhões e cento e quarenta e dois mil reais. Então, essa obra custa treze milhões, cento e quarenta e dois mil reais, é uma obra que vem de lá da reformadora de pneus dupla, toda duplicada, com ciclovia no meio, eu acho que o Marco vai explicar melhor, a prefeitura vai fazer uma nova... Pode pensar que é Macaracanto, vai explicar melhor, é Macavocante. É, exatamente. A prefeitura vai fazer uma nova iluminação em toda a avenida de LED, passa ali, chega na SNARC, ela para a duplicação, porque a gente não vai conseguir demolir as casas que estão ali, estreita ali, ali volta a ser única e a gente está prevendo se dá para fazer pela Rua da Areia ou não, a subida em sentido único. Então, vai ser uma obra que dois mil e setecentos metros quadrados, são quase três quilômetros de avenida, então vai ser a maior e a mais bonita avenida de Alagoinhas. Então, a previsão é para dez meses ficar pronta, ela já tem um mês aí abrindo ali fazendo a parte de terraplanagem, de modo que é uma obra que vai orgulhar todo Alagoinhas também que entrar e toda a região nordeste da Bahia e do Brasil que vem através da BR-101 e entra pela nossa cidade ali na reformadora de pneus, vai ter uma grande alegria porque vai encontrar uma cidade bela e bonita já na sua entrada. Sem falar no Parque São Bernardo também, que são onze ruas que nós estamos pavimentando ali no Parque São Bernardo, a prefeitura vai entrar porque são doze na verdade, tem uma que ficou fora do contrato, a prefeitura vai fazer com recurso próprio, a última rua lá do Parque São Bernardo, a prefeitura vai fazer também uma nova praça lá no Parque São Bernardo, uma nova não, que não existe praça lá, vamos construir uma praça lá de convivência e também Roberto Torres, nosso secretário, vai fazer, já falei com ele, uma nova iluminação em todo o Parque São Bernardo, iluminação de LED. Bom, muito bem, eu quero mandar um abraço aqui ao Del Feliz, Del Feliz que não está tão feliz hoje porque ele é de lá de Riachão de Jacuí, mas não posso fazer nada por ele, eu também quero não fazer nada por ele porque é da região dele, é o Alex Tapiatano, deu time da Ludmilla, né? E também, isso estava ainda se discutindo lá porque estava lá o Zé Ronaldo, ex-prefeito de Feira de Santana, é nosso amigo, ele estava conversando e ele disse, não, Joaquim, olha, olha, Zé, você tem que torcer para lá, fique neutro e ele ficou realmente neutro, tinha ainda essa disputa, os microfones lá estavam falando, é um partido que não, 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 só a festa do interior, Alagoinhas e Riachão de Acuí, deu Alagoinhas. Mais uma vez, graças a Deus. Bom, prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui do nosso programa, só tem muita coisa para contar e é bom a gente fazer uma frequência da sua vinda aqui ao nosso programa, vamos criar um hábito da sua vida aqui no nosso programa. É, Ailton, nós temos aqui, eu trouxe uma pesca aqui com 12 obras que nós já estamos finalizando, mas o programa também está terminando, eu vou deixar para em outra ocasião falar de grandes obras que nós vamos entregar. Nós já iniciamos a finalização da macrodrenagem de Santa Terezinha, faltava uma perninha ainda ali descendo também o Snark no Cachorro Magro para entrar pelo Parque da Jaqueta que já está pronto e para finalizar aqui no Parque Regente que está horrível. Quantas obras tinha para falar? Aqui são 13 obras, Ailton, mas a gente vai levar um tempinho para falar para explicar essas obras. Então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar com você, pode ser dessa semana porque eu vou estar aqui no programa até quarta-feira que quinta eu devo dar uma descansada, afinal de contas está chegando aí a Semana Santa, e automaticamente acabou o Campeonato Baiano, vem aí me preparar as turbinas para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas ou quarta ou a semana que vem fica aqui o microfone na sua interdisposição. Quem tem o que falar tem espaço aqui. É isso aí, porque nem só de futebol vive o homem. É verdade. Então nós temos aí grandes trabalhos, grandes obras para entregar nesse primeiro semestre e no segundo semestre desse ano ainda. Então eu venho aqui atualizar a nossa população alagoense. Até porque hoje o dia era propício para o atleta, tanto que sabiamente a Direito Santiago está mantendo aí como fundo o hino do atleta, porque no final de contas o assunto hoje é carcará. É, o carcará hoje brilha de forma inédita. no Brasil inteiro só se fala em Alagoinhas Atlético Clube. E na Bahia é a notícia. Nós, com toda a simplicidade e humildade, que é importante dizer, eu vinha conversando também com o Albino isso, a humildade de chegar lá, a gente ouviu tanta coisa e esses tropeços todos obstáculos que conseguimos ultrapassar. Então está de parabéns Alagoinhas, pode comemorar a nossa região, porque o Atlético é um time regional, ele representa muitas cidades. Então eu sei que o Carneirão quando vem enche com a maioria dos alagoinhenses, mas também de todos os nossos vizinhos aqui que brilham e que gostam do Alagoinhas Atlético Clube. Se eu não falar ele também perdão, o Bigu está lhe mandando um abraço. É, o Bigu que é um dos responsáveis, eu fico brigando com ele direto para deixar o gramado em dias. O Bigu, você precisa trazer o rolo que é para atirar os buracos do gramado. Prefeito, o gramado está bom, pode melhorar, Bigu. Ele está me ouvindo e não sabe disso, mas o gramado está em inteiras condições, como você disse, é o único estádio do interior da Bahia em condições de fazer uma Copa do Brasil. Isso, muito bem. Um abraço forte e até a próxima. Valeu, prefeito, senhor Quirinho. Marcos Areglado tem alguma informação?